Vamos falar sobre culpa e responsabilidade? Isso é algo fundamental. As pessoas precisam entender essa diferença porque isso traz mais saúde mental ou perturba a nossa saúde mental. Culpa é a reta intenção consciente em causar prejuízo a alguém. Responsabilidade é a compreensão de que não importa qual a consequência de uma escolha minha, é uma consequência de escolha que eu fiz e eu preciso assumir essa escolha. Às vezes as consequências são desejáveis, eu quis essa consequência. Às vezes elas são previsíveis, eu previ aquela consequência, eu escolhi e eu desejei e a consequência está diante de mim agora. Às vezes as consequências não são nem desejáveis e também não são previsíveis, mas elas são minhas também. Quando eu decido, por exemplo, comprar um carro, tudo que estiver relacionado a esse carro agora passou a ser minha responsabilidade. Digamos que eu esqueça a chave no contato e deixe o carro lá no estacionamento, um adolescente de 14 anos roube o carro, atropelha uma pessoa e aí eu sou avisado. Olha, o seu carro está aqui parado pela polícia, a responsabilidade é minha. Eu não quis que acontecesse, mas o carro é meu, a responsabilidade é minha. Eu sou o culpado? Não. Não tem uma conotação moral nesse sentido. Há uma conotação legal, inclusive, e há uma conotação de responsabilidade, inclusive. Porque se eu nunca tivesse escolhido comprar o carro, esse carro nunca teria atropelado aquela pessoa do jeito que acabou acontecendo. Então a responsabilidade é minha sim. Tem uma outra diferença fundamental entre culpa e responsabilidade. Pessoas que se sentem culpadas, elas se sentem objeto da realidade. Elas são reativas, como se a vida tivesse escolhido elas para passar por esse sofrimento da culpa. Elas também vão achar que elas precisam ser castigadas. Então elas começam a buscar uma série de comportamentos que vão fazer com que elas sejam sofredoras, com que elas sejam punidas, com que elas não alcancem prazer, porque elas não merecem prazer. E elas vão cada vez mais para essa posição de objeto. Pessoas que são responsáveis, elas são proativas. Elas vão ter que se colocar na posição de o que aconteceu foi porque eu escolhi. O que aconteceu foi porque eu permiti que acontecesse. Agora foi consciente, não foi consciente, é outra história. Mas de qualquer maneira foi eu que escolhi estar até aqui e agora sou eu que estou escolhendo sair daqui. Mas então eu estou na posição de sujeito. Eu estou na posição de alguém que está escrevendo a própria história. Assumo toda a falta de controle que tem durante a vida. Toda a falta de controle que tem em cada escolha que eu faço. Não existe escolha 100% consciente, mas ela continua sendo a sua escolha. Eu escolhi e assumo as consequências dessa escolha. Mesmo as que não são desejadas, mesmo as que não são previstas. Essas são minhas escolhas também. E agora eu coloco de novo o poder da minha vida na palma da minha mão. E agora eu entendo de novo que eu, ainda que tome decisões das quais eu me arrependo depois, eu posso lidar com elas. E a isso a gente chama ser responsável e ser maduro, por definição. Então, vamos diferenciar esses dois comportamentos, porque eles são toda a diferença entre você ter mais ansiedade e você ter mais equilíbrio. Uma pessoa que é muito culpada, ela é mais ansiosa. Uma pessoa que tem mais equilíbrio, obviamente, ela percebe que a vida dela está no controle dela. Ainda que ela venha a errar, a vida dela é responsabilidade dela e de mais ninguém. Só para concluir, digamos que depois de muito tempo em um relacionamento, eu termine, ou terminem comigo o relacionamento e eu diga, você me fez sofrer. Eu entendo que as pessoas digam assim, mas seria mais adequado se a gente percebesse, eu decidi me relacionar, eu avaliei bem ou mal a pessoa com quem eu estava me relacionando, eu decidi ir adiante nesse relacionamento, um dia, um mês, um ano, 30 anos, e eu agora estou saindo do relacionamento. O outro faz com você o que você permite que faça. É claro que o outro tem a liberdade dele, ele pode te atingir, ele pode te prejudicar, mas você tem o poder de reagir, senão você de novo voltou para o papel de objeto. E se tem uma coisa que os seres humanos não são, são objetos. Isso se chama em filosofia de reificação. É quando você transforma um ser humano numa coisa. Você não é uma coisa, você é um sujeito dotado de liberdade e de escolha. Bom feriado para vocês! Bom feriado para vocês! Bom feriado para vocês! Bom feriado para vocês! Bom feriado para vocês!